Você conseguiria, por exemplo, você entende, não só do inventário, mas da identificação de espécies, você conseguiria fazer o que você faz hoje se você não soubesse inventário florestal, se ia terceirizar, ou você não ia conseguir fazer, o que você acha? Olha, dificilmente, porque nesse caso que gerou dúvidas entre nós, engenheiros, imagina os peões, os mateiros, se você deixar na mão deles, dificilmente eles iam dar conta de fazer a implantação lá do trabalho de campo correto, de forma a atender ao decreto. Então, eu acho que sim, é fundamental saber sobre o inventário, esses pormenores, por exemplo.